Olá, seres de luz, trabalhadores da luz, tudo bom? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a TV Galáctica, Vagni Dorim e Karim Rodrigues por essa grande oportunidade e que eles prosperam cada vez mais. Hoje, vamos trabalhar com a Mesa Cósmica Cigana do Mestre Vagni Dorim. Hoje, vamos trabalhar com o Oráculo dos Hindus. Vamos ver qual é a mensagem e vamos potencializar também. Então, vamos começar com essa mesa maravilhosa. É fantástica essa mesa, você tem que conhecer. Está na promoção. Na verdade, as mesas multidimensionais herediturianas e a Cósmica Cigana estão tudo em promoção esse mês. Então, vamos aproveitar para vocês conhecerem um pouquinho mais desse mundo da magia cigana. O que vocês conhecem mais? Eu, o ser conhecido nessa vida como Márcia, com a ajuda de toda a engrégula encorcada nessa mesa e com as bênçãos da bem amada Santa Sara de Kari, peço abertura da mesa para esse atendimento coletivo para todos os participantes da live. Para a nossa proteção, para a minha proteção de todas as pessoas que estão participando da live, dos nossos lares e tudo que é o nosso por direito divino. Eu invoco agora o bem amado Arcanjo Miguel e bem amado Mestre Melksidek, nossos guardiões pessoais, toda falange iluminada do povo cigano, bem amada Santa Kari, bem amados ciganos, Brautimi, os arquiturianos, os iluminados irmãos interterrenos, a energia da Serra do Roncador, toda a polícia feminina e masculina do espaço, os guardiões da galáxia, todos os orixás, iluminando cronos, coroas, todo o povo da esquerda, ponta base, ponta verde, grupo ascensionado, confederação intergaláctica, todos os bem amados, comandantes de todas as linhas, nossos irmãos intermediários, confederados, todos os dragões primordiais de todas as falanges para estarem conosco. Decreto, ativação do circuito eletrônico de proteção e a bolha-tipa de luz e proteção em nossas volta e do nosso lugar onde estamos. Decreto, a unidade perfeita, que esse trabalho se manifeste na mais alta proteção, na força da hierarquia da luz, do amor, na luz da vitória. Que estejamos protegidos nas quatro quadriantes do mundo, em todas as linhas do tempo, espaço e dimensões. Vamos ativar a poderosa coligação e proteção da mesa cósmica cigana. Vamos fazer agora o oração à Santa Cárie. Tu que és a única cigana do mundo, tu que sofrestes de todas as formas de humilhação e preconceito, tu que foste amengodado e jogado ao mar para que morres de sede e de fome, tu sabes o que é medo, fome, mágoa e dor do coração. Não permita que nossos inimigos ombe de nós e nos maltrate. Que tu sejas nossa divulgada perante Deus. Que tu nos concedas sorte, saúde e que abençoe a nossa vida. Gratidão, 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 gratidão. Bom, aqui tá a cigana. Cigana Valdemir, Cigana de Ouro e Santa Saia. Então, a gente vai começar. Vamos ver o trabalho para todos os participantes. Vamos ver a espiritualidade que todos os participantes precisam. Vamos ver a família de todos os participantes. A maioria das pessoas estão precisando neste momento. Vamos ver a prosperidade. Acho que todo mundo tá precisando. Vamos ver o relacionamento que todos estão precisando neste momento. E a vida passada, temos que resolver na vida passada, hein? Vamos ver a saúde. Os amigos. Vamos ver como estão nossos amigos, todos os participantes da live. A magia. E vamos ver a resposta de tudo. Bom, para todos que estão participantes, vamos ver a mensagem dos hindus. Para todos vocês, com a mesa cósmica cigana, na parte do trabalho. Tome a decisão de ser feliz, nada nem ninguém pode impedir de ser. Você tem o poder para alcançar a felicidade. Receba ajuda do auxílio de vida. Então, o trabalho tá excelente, ó. Tá mostrando que você tem felicidade para conquistar todos os seus objetivos no seu trabalho. Vamos ver a espiritualidade de como que está, como as pessoas estão precisando. O tempo é de prosperidade chegado. Todos os seus projetos florescem. Entenda suas mãos abertas e obtenha força para triunfar. Receba a abundância da iluminação. A espiritualidade tá fazendo muita prosperidade. E a família? Como tá a família? Acalme-se seus antigos medos. Fique tranquilo. Você tem ajuda que tudo ficará bem e se acertará. Basta proceder e atuar com a fertilidade. Então, você tem que remover mágoas, sentimentos negativos, seus medos. Na parte de família. E a prosperidade? O que que tá indicando? Hora de mudar o vento. Mudar sentimento. Ânime-se, confie e desfrute. É hora de viver com a natureza. Então, você tem que viver com a natureza. Olha só que legal. Sentir a mãe natureza, né? Que aí tá toda a resposta pra prosperidade de vocês. É chegada pra proteção. É chegada a solução para aquilo que tanto procura. Receba o que o seu coração necessita. Aceite a decisão da sua beleza. Ó, que legal. E na parte do relacionamento, o que que indica? Liberte-se das preocupações. Solte e receba a energia. Aceite viver. Descluindo o ego. Então, vocês tem que acabar com o ego do relacionamento. É isso que eu estou mostrando aqui. E a vida se passada? No momento, confie e siga tranquilo. Você tem a energia que mais necessita. Seus medos, a segurança serão eliminados. Respire profundo. É tempo de viver com o poder. Ó, que legal. Já tudo ficou com o passado. Seus medos, a segurança, você tem que agora renascer. E a saúde? Aquete-se, reflita, faça uma pausa. É tempo de uma vida nova. Criativa, cheia de luz e magia. Sirva-se da luz das estrelas para conseguir essa vida. Atue com a proteção. Então, a sua saúde está bem protegida. Olha aí que legal. E os amigos? Tome aquela decisão tão adiada. Paz de pensar e faça o que o seu coração está pedindo. Ânimo se vive com a criação. Então, o amigo vai trazer bons negócios. Está fluindo, os amigos. E a magia? Desperte seu coração, comprometa firmemente com o que ama. Receba de presente aquilo que lhe faz falta. Aceite a influência do banimento. Então, está banindo. Qualquer tipo de magia contra você foi banido. E vamos ver o resultado de tudo? Receba aquilo que mais necessita. Levante suas mãos e aceite. Esse é o poder maior. O poder permita-se viver com abundância. Então, as cartas foram excelentes. Eu não preciso colocar nenhuma carta para quebrar, né? Para tirar. Eu só tenho cartas boas. E agora a gente vai potencializar cada uma delas. No trabalho, a gente precisa do quê? De prosperidade. Remoção de obstáculo. Então, eu vou colocar Ganesha. E na parte relacionamento, né? O que a gente pode pôr? Na parte da espiritualidade. Eu vou colocar o mago. O mago que vai trazer cada vez mais espiritualidade. Mais visão para cada um de vocês. E a família. Só pode ser a nossa mãe, senhora da Aparecida. Ou com a mãe Maria. E a prosperidade. Quem que vocês vão querer para a prosperidade? Ganesha. Sempre Ganesha. E a proteção? Quem que vocês vão colocar para proteger? Eu vou colocar o arcanjo Rafael essa vez. Ele vai dar a proteção e a cura no físico, mental e no espiritual. E o relacionamento? Vamos colocar a bruxinha do amor. Para potencializar, trazer mais amor para toda a humanidade. Em todo tipo de relacionamento. Relacionamento com amigos, com família. Conjugal, trazendo o amor. Porque o amor é o que salva a humanidade. E vidas passadas? O que eu vou colocar? Eu vou colocar coruja. Para representar a sabedoria, né? Para a gente ter mais sabedoria. E descobrir o que aconteceu em vidas passadas. E o que podemos mudar agora. Para resolver as vidas passadas. E na saúde? O que a gente pode colocar na saúde? Eu vou colocar os arcturianos. A equipe médica dos arcturianos. E os amigos. Eu vou colocar Jesus. Jesus é o maior amigo de toda a humanidade. E na magia. O que eu vou colocar na magia? Eu vou colocar São Jorge. Um guerreiro. Que quebra todos os tipos de magia. E vou colocar a mestra comum. Para trazer amor, compaixão para toda a humanidade. Bom, essa aqui é a parte que a gente está potencializando. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Estamos potencializando toda essa energia. E vamos ver quanto tempo que a mesa cósmica cigana vai ficar com esse grande amém. E eu vou colocar aqui também a canela para prosperidade. O açúcar para adoçar o relacionamento. As ervas de cura. Os cristais para potencializar cada vez mais em todos os setores. A pipoca para fluir cada vez mais, estourar sucesso para todos. E agora eu vou potencializar. E já está bem forte cada um. E agora, vamos ver quanto tempo vai ficar ativado. Ativando toda a energia para todos os participantes. Que há a vontade de todos os participantes da live do YouTube. Gratidão, 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 gratidão. Gratidão, 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 gratidão. Que todos os caminhos sejam abertos. Gratidão, 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 gratidão. Quanto tempo é para ficar ativado? A mesa cósmica cigana para todos os participantes da live. Horas? Não. Dias? Quanto dia? Um dia? Dois? Três? Três dias. Então, essa mesa vai ficar potencializando para todos vocês durante três dias. Olha aí que legal. Bom, espero que vocês tenham gostado da mesa cósmica cigana. A gente pode ativar muita coisa com ela. É muito legal. A gente ativa chocolates, potenciar com frutas, com os condimentos sagrados que eu coloquei aqui. Ela quebra magias. Ela tem um trabalho muito lindo. Então, é para vocês conhecerem um pouco da mesa cósmica cigana. E ativando toda a felicidade para cada um de vocês. E aí, gostaram? Muito bom, né? Hoje, estou de Ganesha. Olha aqui. E eu quero fazer com vocês uma meditação. É uma meditação para vocês fazerem todo dia de manhã quando acordar. Para vocês se encontrar com o seu eu, né? O que é uma meditação? A meditação é você se conectar com o seu próprio eu. Porque assim, a gente acorda com um monte de coisas fenomênicas no mundo fenomênico que estamos. Um monte de coisa na cabeça, toda preocupada com um monte de coisa. Quando a gente serenamente, a gente entra em contato com o nosso eu. O dia começa, radiante. E aí mostra o caminho. Nosso eu mesmo. Nosso eu do futuro. O que fala com a gente o tempo todo. Ele conversa conosco. E muitas pessoas não prestam muita atenção porque vive no automático. A gente entra em contato. E a gente recebe o caminho que temos que seguir. De repente, vocês querem abrir um empreendimento novo. E tem uma coisa aqui falando com você. Não abra. Geralmente, eu pego o pêndulo pra confirmar, né? Mas muitas pessoas ainda não sabem trabalhar com o pêndulo. Na verdade, o pêndulo é o nosso... Devia estar na cabeceira. Devia estar em todas as bolsas. Porque é o maior amigo da gente. Companheiro ao pêndulo. Mas quando a gente faz uma meditação. A gente é pra seguir aquele caminho. Mas você se alinhou com o seu eu. Ele fala assim. Não, não vai por esse caminho. Você vai por esse caminho. Você tem as intuições. E é o seu eu falando com você. Então, vamos agora serenar a mente. Vamos lá. Respira. Puxa todo o ar. Vamos lá. Solta. Respira. Solta. Ó Deus Pai, que dá vida a todos os seres viventes. Abençoe-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força. Mas pela vida de Deus Pai, que permeia o céu e a terra. As minhas obras não sou eu quem realizo. Mas a força de Deus Pai, que permeia o céu e a terra. Ó Deus. Muito obrigada. Neste momento, vamos relaxando. E vamos mentalizando só coisas boas. Só ver coisas boas agora neste momento. Aqui onde estou, é o mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou, é o mundo da imagem verdadeira. É oceano infinito, a sabedoria de Deus. É oceano infinito, a sabedoria de Deus. É oceano infinito, a sabedoria de Deus. É oceano infinito, o amor de Deus. É oceano infinito, o amor de Deus. É oceano infinito, o amor de Deus. É oceano infinito, a vida de Deus. É oceano infinito, a vida de Deus. É oceano infinito, a vida de Deus. É oceano infinito, a provisão de Deus. É oceano infinito, a provisão de Deus. É oceano infinito, a provisão de Deus. É o seu infinito alegria de Deus. É o seu infinito alegria de Deus. É o seu infinito vida de Deus. É o seu infinito vida de Deus. É o seu infinito vida de Deus. É o mundo da grande amoria. Eu, como filha de Deus, recebo infinitamente a sabedoria, o amor, a alegria, a prosperidade, a abundância que Deus nos deu, porque, na verdade, nós somos Deus em ação. Tudo já nos pertence. Agora vão respirar. Pela luminosa força vivificante de Deus. Respira, segura e solta. Sou preenchida, sou ficada. Sou preenchida, sou ficada. Sou preenchida, sou ficada. Pela luminosa força vivificante de Deus. Solta. Sou preenchida, sou ficada. Sou preenchida, sou ficada. Sou preenchida, sou ficada. Já não sou eu quem vive. É a vida de Deus que é que vive Já não sou eu quem vive É a vida de Deus Pai que é que vive Já não sou eu quem vive É Deus que é que vive Muito obrigada, muito obrigada Bom, espero que vocês tenham gostado Se fazendo isso, durante de manhã vocês vão ter um dia grandioso Quando eu falo, já não sou eu quem vive É Deus que é que vive Quando eu falei, nós somos Deus em ação Tudo já nos pertence Nós só precisamos programar aqui na nossa mente E acreditar Porque nós somos a essência de Deus Deus, eu, tiro o D e o S, eu Já mostra pra vocês quem vocês são E as pessoas ficam limitadas Então comece a acreditar Que você é o comandante da vida de vocês Vocês conquistam qualquer coisa Só depende de cada um de acreditar Aqui são ferramentas maravilhosas Para nos ajudar a abrir mais a nossa consciência A nossa expansão E potencializar os nossos desejos Nossos pedidos Porque ainda muitas pessoas não acreditam Que nós conseguimos co-criar qualquer coisa Então Eu quero que cada um de vocês Essa semana Pegue um caderno e escreva Sou feliz Sou alegre Sou próspera Sou dinâmica Sou sucesso Sou inteligente Vocês vão escrever a semana inteira Só coisas boas Só qualidade Cada dia vocês vão escrever um pouco de qualidade Assim Vocês vão manifestar cada vez mais E potencializar E esterizar cada vez mais A sua capacidade Somos um ser ilimitado Somos um ser multidimensional A gente aqui Aqui eu estou como Márcia, a guerreira da luz Só que em outras dimensões Eu também estou Em várias dimensões E cada um de vocês também Porque nós somos seres multidimensionais E Viemos aqui Para ajudar O maior número de pessoas possível E fazer inúmeras pessoas felizes Com o nosso trabalho E eu espero que vocês tenham gostado Vamos ter Próxima semana Já está chegando o Natal Vamos ter práticas no Natal Práticas no Ano Novo Para a gente começar 2024 Maravilhoso 2024 é o ano Do dinheiro Da prosperidade Da abundância Olha aí que legal 2024 Está chegando E vamos agradecer 2023 Por estar aqui Vivos Felizes E podendo estar aqui Com vocês Vamos fazer a oração Da paz mundial Neste momento Fui do mundo Da imagem Verdadeira A infinita Sagrada E infinito Amor de Deus Atravessa a infinita Força O Brasil Se torna tão perfeito Como já é No mundo Da imagem Verdadeira Deus muito obrigado Harmoniosa vida de Deus Ilumina o universo E no mundo Reina a paz Harmoniosa vida de Deus Ilumina o universo E no mundo Reina a paz Muito obrigado E até o próximo programa Na quinta-feira Arro e gratidão